Olá aqui é o louco por smartphones e vamos a nossas primeiras impressões do Mi 9 se comecei a testar desde ontem tô impressionado com algumas coisas aqui mas antes da gente começar se você não é inscrito se inscreve ativa as notificações sapeca logo o like que o vídeo é bom você vai gostar depois você vai lá na descrição desse vídeo e ver todos os links da comunidade todos todos sem exceção vídeo tutorial de como participar dos nossos sorteios toda semana live com sorteio às nove e meia da noite quinta-feira às nove e meia da noite e na última quinta-feira de cada mês um brinde todo especial para a comunidade inteiramente de graça você não vai pagar frete não vai pagar nada inteiramente de graça então a gente envia free 0800 sem problema nenhum só esse mês de maio vai abrir agora nós vamos ter essa tv box da mico de 2gb de rand 16gb de armazenamento um espetáculo e vai ganhar inteiramente de graça para a comunidade lembrando que para reclamar os brindes que ganham na live de quinta-feira são 48 horas e os brindes sorteados por lá e são para quem está na live naquele momento nós sorteamos e damos cinco minutos para pessoa reclamar seus brindes ponto não tá na live não vai ganhar o brinde se for o brinde por lá e que a cada 100 likes partindo de 100 200 likes sorteiam sorteamos um brinde 300 e assim vai tá então só para esclarecer isso daí para não de restar dúvidas e ninguém reclamar depois então vamos lá vamos falar que as primeiras impressões e outra mil nove se é vai para rifa também então pega o link da rifa tem que estar num dos grupos de cupons da comunidade para participar da riva e todos os links aí cupons exclusivos do whatsapp do telegram tá tudo aí na descrição do vídeo vamos lá primeiro da aparência eu quando vi esse aparelho aqui sinceramente a gente acabou de sair aqui o minove e nove acabou de ir embora e eu fiquei espantado com a beleza dele achei mais bonito achei melhor acabado do que o minove coisas é lógico que cada um tem a sua impressão cada um tem isso daí lida muito com uma sensibilidade com gosto também né com gosto e enfim eu gostei muito da aparência desse aparelho a tela sai com ele hoje para dar uma caminhada eu fui no mercado 11 horas da manhã o sol aqui no rio janeiro hoje fez muito sol aqui tá calor tô com ar condicionado aqui ligado o sol apino batendo na tela chamando brilho foi 100% e você enxerga perfeitamente bem sem problema algum me parece ser uma tela muito boa gente ainda vai testar outros outros quesitos né visualização ângulo de visualização a questão do brilho automático quando baixa inteiramente a luz isso tudo a gente vai testar e vai colocar no review mas a princípio gostei muito dessa tela como gostei do minove também gostei também muito do minove redes louquinho louquinho de deus tem 4g plus tem 4g plus graças a deus a xiaomi apesar do note 7 não ter pelo menos aquela colocou sim o 4g plus funcionando muito bem na rede da claro bombando sem problema algum o a eles eu já testei e me parece muito bom tão bom ou melhor do que o do minove rapaz esquisito isso né esquisito que o sensor de luminosidade está trabalhando muito rápido nesse aparelho questão das notificações tá mesma coisa do criminóvel seja cagado né isso não tem parece uma coisa sem jeito bateria eu ainda são dois dias ainda não deu para o sentir né assim há uma perspectiva razoável dela entregar eu acho umas seis horas de tela mas a gente vai vai ver agora o carregamento com o qual com 3.0 funciona muito bem é muito rápido isso já deu para perceber deu uma carguinha nele se precisar agora tá dá uma espetada na criança e foi que foi foi que foi isso com 3.0 não é o 4.0 3.0 e foi muito bem carregou muito bem a gente ainda vai fazer outros testes lógico a gente tem que medir a bateria ao longo dos dias aí mas a perspectiva é razoável não é bateria muito grande com aparelho é muito muito jeito sabe na cara é uma delícia utilizar essa parede é uma delícia nenhum momento tu sente que ele vai ficar pulindo nada 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 disso ao s10 plus olha a diferença cara é muito bom utilizar esse aparelho muito bom mesmo o que a gente pode falar aqui da miui não dá para falar muita coisa miui 10 parece estável pelo menos não relato não tive nenhum tipo de bug com exceção desse problema das notificações parece que persegue a xiaomi enfim é a gente sabe mais ou menos porque que eles não fazem marrom para o aparelho eles vão adaptando algum nervão e aí não não dá para redesenhar um todo e colocar o que tem que colocar aqui que notificação o entalhe incorreto ali do norte em gota mas as perspectivas eu acho que para adiante ele vai com certeza é receber a mil e 11 aí nós vamos ter um novo redesenho da mil e aí as coisas vão ser arrumadas mas a princípio estável sem problema questão das câmeras fiz umas fotos sai com ele aí naquela hora que foi no mercado passei no shopping tirei várias fotos vou colocar um clipezinho curtinho agora no final desse vídeo para você ter uma avaliação me surpreende porque não é um aparelho de um custo alto ele é um aparelho de um custo baixo é um aparelho é gama média prêmio mas de gama média prêmio seria até média prêmio de entrada pelo pelo valor dele inclusive gostei muito do da eu vou tirar o wide screen dele rapaz eu vocês vão ver aí na foto tu tira uma foto tá assim quando tu bota o wide screen amplia muito eu achei que amplia até mais do que o Mi 9 e a qualidade ficou muito boa é é lógico que tem modo noite também modo noturno mas já deu para ver que não tá não funciona aquilo aquilo tudo eu vou tirar algumas fotos aqui escurecer eu tô gravando aqui a noite antes de fazer de montar esse vídeo vou tirar mais algumas fotos aqui à noite para vocês darem uma olhada dá um zoomzinho ali fora para que pela janela do QG para vocês darem uma olhada mas eu acho que para a categoria a princípio eu gostei bastante é vamos dizer assim é o que 98 por cento das pessoas vão precisar no aparelho em termos fotográficos mas isso tudo lembrando é um primeiras impressões nós ainda vamos fazer aquele famoso teste de câmera captando o áudio fazendo a filmagem captando o áudio depois tirando outras fotos montando outro vídeo de fotos para você tirar suas conclusões não há mais muito o que falar vamos examinar ele ao longo desses dias vou gravar amanhã teste GPS para gente ter uma noção de como tá funcionando o GPS nesse SN12 e como tá se comportando a MIUI naquela questão do segundo plano de rodar o Waze ou Maps em segundo plano vamos testar as câmeras e aí a gente faz um review caprichado que a gente vai ter a noção compa já vai estar dominando o aparelho vou deixar vocês com clipe de fotos lembrando todos os links da comunidade na descrição do vídeo tô filmando só por curiosidade né tô filmando com a câmera do p30 com desfoque câmera do p30 com desfoque vou colocar um vídeo hoje mesmo tô gravando no domingo vídeo vai ao ar daqui a pouco e vou colocar um outro vídeo no nosso outro canal fala louco que o link tá na descrição do vídeo gravando com desfoque no S10 então não perde não é uma boa comparação né você vai ter aqui o p30 vai ter lá no outro canal um videozinho com o S10 também com desfoque traseiro vamos ver se vai ficar legal se pode já já começar a introduzir o p na tua vida né começar a introduzir o p um abraço a todos fiquem com Deus fiquem com clipe de fotos até a próxima E aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal